Alô? É da rádio? É sim, meu jovem. Você está no ar. Eu queria pedir uma música. Uma música em homenagem ao meu amigo que está precisando de uma ajuda, que ele está com um problema de saúde. Tudo bem. Como é o nome do seu amigo? O nome do meu amigo é Salvador. Ok. Mas que música seria essa? De que forma a música pode ajudar o seu amigo? É porque ele precisa se salvar de uma doença. E eu queria uma música pra ele. Como seria essa música? É aquela assim, ó. Salve, Salvador. Salve, Salvador. Me bato e me quebro tudo por amor. Eu sou do Pelô. O negro é raça e tudo amor. Salve, Salvador. Me bato e me quebro tudo por amor. Eu sou do Pelô. PEC Mania. O melhor da música retrô. Mixagens DJ Ivan Davis. PEC Mania. PEC Mania. PEC Mania. Tchau, tchau.